Boa tarde menina, tudo bem com vocês? Tem pouco que eu não pareço por aqui, né? Resolvi aparecer com hoje, fazer um vídeo bem rapidinho para vocês, tá bom? Acabei de chegar da Pampulha, fui andar de bicicleta, andei 18 quilômetros para renovar, né gente? Porque a gente tem que trazer algumas mudanças, aí eu resolvi, essa semana já é a segunda vez que eu dou a volta na Pampulha. Hoje a gente no meio do caminho dá vontade de voltar, mas a gente tem que prosseguir, tem que continuar, porque é assim que é a vida, né? Tem muita gente me cobrando, me perguntando se eu vou voltar com o vídeo, se eu não vou. E tem quatro meses que eu parei, de repente eu fiz um vídeo e parei, muitas pessoas sabem o que aconteceu comigo, Eu perdi meu esposo, tô numa fase muito difícil, muito complicada, mas confiando que vai passar, que vai melhorar. Eu tenho tentado tirar essa força, que eu não sei da onde não, gente, mas Deus tem me suprido, Deus tem me guardado. Tem hora que eu acho que eu não vou conseguir, mas aí do nada o Espírito Santo tem me ajudado, né? Porque ele não deixa a gente só, né? Se ele deu a luta, porque ele vai nos capacitar. Então, qual é o motivo desse vídeo hoje? Muita gente tá querendo que eu faça alguns vídeos, explicando algumas coisas, falando algumas coisas, e eu vou fazer esse vídeo, não agora, não hoje, falando o que aconteceu, como que eu estou, o que é ser viúva. Tenho lido muito sobre isso, tenho pesquisado muito sobre isso, tenho conversado com psicóloga, e me deu vontade de falar um pouco sobre isso, mas não hoje nesse vídeo. Por que esse vídeo? Eu cheguei aqui hoje e chegou uma caixa pra mim da Tapoé, que eu não sei o que que é. Chegou essa caixa, tá fechada. Eu acabei de chegar do negócio, da Ciclid, de andar na Pampulha, aí chegou essa caixa, até assustei, porque eu não fiz pedido semana passada, aí chegou essa caixa, aí eu vou abrir junto com todo mundo pra gente descobrir o que tem nessa caixa. Nem abri ainda, eu vou abrir depois, então eu vou abrir essa caixa juntinho com vocês pra nós descobrimos o que tem nessa caixinha, né, da Tapoé. Aí eu vou abrir junto com vocês pra eu não descobrir. Ó, vamos lá. Tá meio difícil, mas vai dar certo. Eu não imagino que tem nessa caixa, porque semana passada eu ia fazer pedido e não fiz. Porque eu não tô mandando muito pedido, desde que aconteceu tudo com o meu esposo, eu não tô mandando muita caixa não, tô mandando uma por mês, só que agora eu tô querendo começar a voltar, né, tentar voltar à vida normal. Normal não vai ser não, eu aprendi que minha vida não vai voltar normal. Mas eu vou voltando aos pouquinhos, de outra forma, estou aprendendo a viver de outra maneira, de outro jeito, porque toda vida, quem sabe da minha história, eu casei com 15 anos, e namorei com o Roberto, casei com ele, e távamos 38 anos juntos. Então, eu acho que normal, a minha vida não vai voltar. Mas eu vou tentar a fazer ela ficar melhor, ela ficar boa um dia após o outro. Tem dia que eu choro muito, tem dia que não, e tô levando a vida assim. Então, vamos na nossa caixa. Gente, eu não acredito! O que que tem na minha caixa? Passou da hora, né, Tapoé? Mas tudo bem. Gente, foi em fevereiro que eu adquiri esses produtos. Eu, eu tinha que fazer, foi um, alguém tinha que indicar alguém, e eu indiquei e ganhei, e não veio o prêmio. Chegou agora, gente. Lindo, olha, olha pra vocês verem que coisa mais linda. Olha a caixa que está repressa. Gente, muito lindo! Eu tenho a jarra, se eu soubesse que era isso, eu tinha pegado a jarra. Olha pra vocês verem. Bom, gente, esses copos estão lindos. Ó, tipo policarbonato. Seis copos. Sete, oito. Nove, dez. Onze, doze. Nossa, eu não sabia que era esses copos. Deixa eu abrir um pra vocês verem. Gente, eu tenho a jarra, tá guardada, tem... Deve ter... Deve ter uns oito meses que minha jarra tá guardada esperando esse copo, tá, gente? Olha, gente, é um espetáculo de copo. É muito lindo. Gente, olha que maravilhoso. A jarra é igualzinha. Se eu soubesse, eu tinha pegado a jarra. Ó, a jarra é dessa cor e assim. É tipo policarbonato, tá, gente? Muito lindo, olha. Muito bonito, né? Gente, ele cai no chão. Ele pode um freezer, pode um micro-ondas. Ai, tô apaixonada. Não sabia que era ele. Que bom, né? Merecimento meu, que a Itapóia levou oito meses pra mandar, mas tudo bem. Ô, gente, então é isso. Só passei mesmo pra fazer esse videozinho bem rapidinho. E falando com vocês que estou voltando assim, né? Com essa nossa nova, nova campanha. Vitrine 1 de 2023. Tem umas promoções muito boas nessa revista. Umas coisas muito interessantes. Ah, deixa eu mostrar de destaque pra vocês. Olha quem gosta de verde. Minha Zemina disse que eu amo verde. Essas aqui é de freezer, tá, gente? Deixa eu mostrar pra vocês uma coisa que está muito interessante nessa revista. Se vocês quiserem, não perde a oportunidade. Porque está valendo super a pena. É as garrafas. Acho que está aqui no fundo. Olha só, gente. Que lindas as garrafas. O preço delas é R$ 95,00 e vai vir de promoção de R$ 59,90 nessas duas cores. É um litro e meio, tá, gente? Amo essas garrafas pra guardar suco, pra guardar água na geladeira. Não dá cheiro. Aí, gente, se vocês quiserem aproveitar, vai estar R$ 59,00. E a garrafinha pequena de promoção. Essa alajada é maravilhosa. Azul e é vermelha. Também de promoção. São R$ 300,00 e de R$ 40,00 vai vir por R$ 24,90. Então, já vamos começar com a nossa nova revista, né? Número 1, janeiro. Já está aí, né? Falta, tipo, dois dias pra nós começarmos o nosso ano. Se alguém quiser, vou começar um novo consórcio. Tem um tanto de gente também me mandando mensagem. Que eu acabei meu consórcio de dezembro. Vou entregar até algumas agora em janeiro. Porque eu fiquei muito confusa. Foi muita confusa na minha vida. Então, eu vou entregar o último agora em janeiro. Que era em dezembro. Mas as meninas já estão cientes. E eu vou começar de novo. Em janeiro, se Deus quiser, eu vou começar mais um consórcio. Eu estava com dois. Um acaba agora em dezembro. E o outro acaba em maio. Mas eu vou começar um novo em janeiro. Aí, se vocês quiserem, me chamem, tá bom? E vamos que vamos. Quando vocês lembrarem de mim, olhem por mim. E vida que segue não era o que eu queria. Mas eu tenho pensado muito. Eu tenho orado muito. E a vida tem que continuar, né? Que 2023 seja melhor. Não que 2022 foi ruim. 2022 foi de tristeza. Mas depois das lágrimas, sempre vem alegria, né? E mesmo assim, eu sou grata ao Senhor. Por tudo que ele fez. Pelo cuidado. E como que ele tem cuidado de mim. Como que ele tem me surpreendido. Como que ele tem cuidado das minhas filhas. Como que ele tem cuidado de nós, né? Me falaram ontem. Nossa, Bia. Eu estou achando você muito forte. Nossa, tia Bia. A senhora está muito forte. A Fabiola veio dormir comigo. E falou isso comigo. Não é que eu estou forte. É o Espírito Santo que tem me fortalecido a cada dia. E Deus tem enviado amigos. Que tem cuidado de mim. A minha família. A Fabiola Rodrigues tem sido, assim, um espetáculo da minha vida. Tem me abençoado muito. De várias formas. E os amigos da minha igreja. E você? Quando lembrar de mim. Olhe por mim. Tá bom? Eu sei que Deus está no controle de tudo. Sempre. Então, aqui eu termino meu vídeo. Com um coraçãozinho para vocês. Vou fazer uns vídeos. O último vídeo que eu fiz foi da minha máquina, né? No dia que ela chegou. Aconteceu tudo aqui em casa. E eu não usei a máquina ainda. Usei uma vez agora. No Natal. Eu vou fazer vídeo. Vou mostrar para vocês. Em 2023, se Deus quiser. Eu vou fazer vídeo andando na pampulha. De bicicleta. Eu vou fazer enquetes. Quem quer que eu vou pampulha hoje ou não. E vou começar a fazer umas coisas diferentes. Vou fazer uns vídeos. E, gente, muito obrigada pelo carinho, tá? Beijo. E vamos que vamos com a Tapoé. Qualidade, tá, gente? Beijo. Até a próxima. Se você gostou do meu vídeo, compartilhe. Dá um joinha. E no vídeo Bia Alarcon. Até a próxima. E não esqueça que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Tem cuidado de nós. Não é bom? Beijo. Beijo. E não esqueça.